Feira Salvador é Tem que dar o Alex Free aí Tem que dar o Alex Free Tem que dar o Alex Free Se ninguém botar dinheiro no Alex Free Não vai rodar mais Vou botar uma coisa Um colega meu daqui É o Windows, é isso aí Fez rede comigo aqui O cara hoje é... O cara fez concurso Estudou pra caramba Foi pra frente E ele sempre diz Jorge, eu estou querendo entrar no Alex Free Eu digo, vixi, não vou não Não vou não